Essa manifestação é mais uma das diversas manifestações promovidas pela Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. Tem como objetivo pressionar o governo, entregando uma pauta ao Ministro da Educação, o Ministro da Educação, para que possamos mobilizar toda a categoria no intuito de preservar nossos direitos e avançar nas conquistas. Temos diversas preocupações. A primeira é o não pagamento do piso salarial, que é uma lei de 2008 em todo o Estado do Brasil. Muitas cidades e municípios não pagam a lei do piso. Queremos também que o Ministro anuncie o novo reajuste do piso salarial. Temos uma proposta sobre a base nacional comum, queremos discutir a base, queremos a implantação cada vez mais do Plano Nacional de Educação e acabar com a lei de transferização que se encontra no Congresso Nacional. Por isso, estamos aqui no dia 11, entregando uma pauta ao Ministro Aloysio Mercadante. Esperamos que o Ministro faça uma agenda positiva para que possamos garantir uma educação pública gratuita, de qualidade e que o Brasil seja realmente uma pátria educadora.